Vem comigo, está começando Sociedade em Ação! Bom dia, telespectador da Vale TV! Mais um Sociedade em Ação nesta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2015. Sociedade em Ação, segundas, quartas e sextas-feiras aqui no canal 14 da NET também. Vem internet pelo tvnh.com.br. Sociedade em Ação também no Facebook. Sociedade em Ação acompanha todos os programas aqui da Vale TV, programa Sociedade em Ação, no Facebook do programa Sociedade em Ação. Também temos o e-mail, você que conhece alguma entidade carente, alguma entidade filantrópica, sugestões de pauta, críticas, por que não críticas? Tudo isso no Sociedade em Ação, sempre arroba gmail.com. Sociedade em Ação, sempre arroba gmail.com, o e-mail do Sociedade em Ação. Claro, nosso programa sempre em nome dos nossos parceiros. Chico Ferraz Automóveis, me ajuda que eu te ajudo. Chico Ferraz no telefone 3065-1107. 3065-1107. Quem é um automóvel novo, semi-novo? Chico Ferraz Automóveis. Também André Schneider, advogada e associados. Vale a pena ter um advogado de confiança. André Schneider, advogada e associados, no telefone 3097-3747. 3097-3747. Também, stop recursos. Você já levou uma multa no trânsito? Se ainda não levou, ainda bem. E se levar, você tem direito a recorrer. Parcelamento de IPVA, defesa prévia de multas, fotossensor, lombada eletrônica e muito mais. Stop recursos na Avenida Vitor Hugo Cunz, 3036 Sala 2, lá na divisa de Novo Hamburgo com Campo Bom, perto da Rua Ícaro, perto da lomba de Campo Bom, Avenida Brasil. Stop recursos no telefone 3154-0912. 3154-0912. Estrebe Acessoria e Direito Imobiliário. Também parceiro cultural do programa. Especialistas em questões imobiliárias e tributárias, ações civis e família. Estrebe Acessoria, na Rua 24 de Maio, 545, Bairro Vila Rosa. Bem ao lado do antigo campo do Noia. Telefone de contato da Estrebe Acessoria, 32-73-8880. 32-73-8880. Sociedade em Ação, recebendo hoje, enfermeiro César Prib, enfermeiro do Emovida, localizado no Hospital Regina. Você já doou sangue este ano? Ou melhor, você doa sangue constantemente? Porque nós temos, infelizmente, uma grande maioria, as pessoas doando sangue na dor, na dor alheia, quando precisa, na enfermeira. Bom dia, obrigado por estar aqui no Sociedade em Ação. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Emovida, localizado no Hospital Regina, aqui em Novo Hamburgo. Exatamente. Nós temos aí, em média, de 40 doadores ao dia, mas essa média deveria aumentar para pelo menos 50 pessoas ao dia. Então, todo dia é um déficit, em torno de 10 pessoas. Exatamente. E a finalidade da doação de sangue, o telespectador, é importantíssima. Muitas pessoas em tratamento de câncer, precisando de doação de sangue, de plaquetas, né, enfermeiro? São inúmeras as situações, né, desde câncer, acidentes, pessoas com mais idade que vão, acabam se hospitalizando em função de infecções, acabam ficando anêmicas e aí necessitando de sangue. Principalmente os acidentes e o câncer e as cirurgias. Acidentes tem todo dia, infelizmente. A doença, o câncer ou outro tipo de doenças que precisa de doação de sangue é todo dia. Isso não para, isso não tem. As épocas do ano, né, o enfermeiro? Muitas pessoas acreditam que o momento de doar sangue seja ali próximo no final do ano, no feriado e no carnaval. Está correto, não deixa de estar errado. Mas as doações são necessárias constantemente. Assim, fora desse período também. Ao longo do ano, até porque, se nós formos falar em validade de sangue, que o sangue tem validade depois de coletado, as plaquetas, por exemplo, tem só cinco dias de validade. Cinco dias. Somente cinco dias. Então, se você... Nosso terror é um feriado prolongado. Nossa. Às vezes não há doações. A maioria da população gosta de um feriado prolongado. Já o banco de sangue, a movida, se preocupa, né? Olha o calendário anual, já fica preocupado. Já temos que nos programar para fazer algum evento extra, próximo ao feriado, para tentar coletar mais sangue. E, infelizmente, a maioria só vai doar sangue na dor de algum ente querido, né? É. Temos relatos das pessoas. Bah, estou vindo doar sangue porque alguém está precisando na família. Mas, a partir de agora, eu vou começar. E muitos realmente iniciaram assim, iniciam assim. Mas muitos também não retornam mais. Então, existem N razões pelo que a gente ouve falar. É o trabalho no dia a dia. As pessoas alegam não ter tempo. Sempre tem tempo. Exato. Depois, vamos falar o tempo de horário de doação e também ao sábado. Fica à vontade. Tem o horário de doação, que às vezes também não fecha com o horário de trabalho das pessoas. Por isso, nós já abrimos um sábado ou até dois ao mês para tentar conciliar isso. E, ao longo do ano, nós temos várias situações. Momentos em que o estoque está bom, momentos em que o estoque não está bom. E é difícil dizer um período. Então, é um gerenciamento diário. Eletrocardiograma, literalmente, o banco de estoque de sangue de vocês. E lembrando que o banco de sangue ou emovida não atende apenas Novo Hamburgo. Quantos municípios vocês atendem? Olha a importância desse banco aqui em Novo Hamburgo. São, eu teria que citá-los agora, eu já não sei quantos municípios são. Pode citar, dá vontade. São São Leopoldo, Campo Bom, Ivoti, Dois Irmãos, Novo Hamburgo. Só em Novo Hamburgo são três hospitais. São Leopoldo, o Hospital Centenário e também o Hospital da Unimed, lá o pronto atendimento. Monte Negro, a Unimed, lá de Monte Negro, também um pronto atendimento, um hospital. E que também, agora, mais recentemente, Bento Gonçalves. Até a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, recebe o sangue doado por você aqui da região. O Hospital Taquini, uma parte do sangue também é destinado a eles. Então, isso nos faz pensar, trabalhar, temos que gerenciar e tentar, através de programas sociais, a mídia, jornal, TV, tentar trazer mais doadores de sangue. É desmistificando, é dando palestras em empresas, que também já estamos fazendo, porque ainda existem os tabus, os medos, os medos. Ah, vou doar uma vez, meu corpo vai necessitar com que eu doe sempre. Eu vou ficar viciado, esse é doar sangue. Então, existem vários tabus. Infelizmente, que ainda percorre para a população. Cabe a nós desmistificar isso, através de palestras, etc. Qual o horário de doação lá? De segunda. Hospital Regina, tá gente? Vale lembrar que o Emovida é um serviço terceirizado dentro do Hospital Regina. É dentro do Hospital Regina. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia, e depois das 13h às 16h. 7h30 ao meio-dia, e depois das 13h às 16h. Você que está aí observando o nosso bate-papo com o César Pribe, enfermeiro da Emovida, mesmo que você trabalhe, primeiramente por lei, né enfermeiro? Você tem direito a um dia por ano, sem desconto, a doação. Correto. E o empregador, o patrão, se você, entre aspas, dar uma fugidinha e doar sangue ou plaquetas durante um período do dia, com certeza não vai sopor. Até porque é uma atitude digna, uma atitude muito bonita na doação de sangue. Eu mesmo sou doador de sangue lá do Emovida há um tempão, há um tempão. Pessoas aptas à doação de sangue, quais são? Então, a pessoa deve chegar lá, no Banco de Sangue, trazendo documento oficial com foto. Se não trazer documento, não poderá doar, isso é importante. Se alimentar, previamente, duas a três horas, com alimentos de preferência pobre em gordura, nada muito gorduroso, mas também não pode ir em jejum. Não estar gozando de boa situação de saúde, não ter tido gripe, resfriado, sinusite nos últimos 15 dias. Não ter feito uso de medicamentos como antibióticos, antifúngicos, anti-inflamatórios, no período também de 15 dias. Porque isto pode, se a pessoa doa em momentos assim, pode dar uma alteração no sangue e o sangue acabar sendo descartado. Qualquer alteração é descartada. Exatamente. Até porque quem está precisando de sangue está com a saúde debilitada. Precisa receber um sangue com a maior qualidade possível, livre dessas doenças que nós examinamos, que são o HIV, a hepatite B, C, sífilis, doença de Chagas e HTLV. Então, essas doenças nós precisamos garantir que não passe para o paciente fazer essas análises. Então, continuando a lista de requisitos para doação de sangue. Não ter feito tatuagem no último ano. Um ano de tatuagem. Um ano de tatuagem. Maquiagem definitiva, as mulheres também entram nessa classe. Então, um ano. Não ter usado aquelas medicações, entre outras, que nós não temos como citar, são muitas. São muitas. Mas, basicamente, 15 dias. Ter viajado para o exterior. Por exemplo, às vezes, as pessoas vêm de áreas endêmicas, como, por exemplo, o norte do país. Também deve aguardar um mês, pelo menos. Viajou para uma floresta, por exemplo. Um lugar muito arborizado, norte, nordeste. Um mês em tem que dar uma esperada. Piercing, os jovens, muitas pessoas gostam do piercing, ele também impede um ano. Tem um porém. Se na cavidade oral, a pessoa não deve doar, somente um ano após a retirada desse piercing da região. Um ano após a retirada. Se tiver um piercing na língua, não pode doar. É isso? Somente um ano após a retirada. Um ano após, então. Ainda tem um ano após a retirada. Isso a legislação, o Ministério da Saúde é que preconiza e a gente acaba seguindo essa... Idade também? A idade dos 16 aos 18 anos, deve haver um acompanhamento do responsável legal, pai e mãe. 16 aos 18. Dos 18 aos 60 é livre. Então, na verdade, dos 18 aos 69 anos, 11 meses e 29 dias. Para ser bem exato. 69 anos, 11 meses e 29 dias. Para ser bem exato. Agora, se a pessoa nunca doou sangue, a idade limite para a primeira doação é 60 anos. Então, você tem 61 anos e nunca doa, quer doar, não vai poder. A idade limite daí é 60 anos. Se você nunca fez uma doação. Pois bem, vamos ao nosso primeiro intervalo. Intervalo com nossos apoiadores. Daqui a pouco voltamos falando de doação de sangue. Se você nunca doou, está na hora de doar. Tem muitas pessoas na nossa região que precisam de sangue. Estão com a saúde debilitada. Vamos doar de coração aberto. Não apenas na dor de um companheiro, de um amigo. Mas tudo isso, logo após o nosso intervalo com apoiadores aqui no Sociedade em Açã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto